São pelo menos 50 pássaros silvestres das mais diversas espécies Entre eles, curió, galo de campina, bigode, abre-fecha e chico preto Todos eles estavam mantidos em cativeiro, o que é crime ambiental E foram apreendidos pela polícia civil na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina Na verdade, os policiais do 23º distrito foram investigar um assalto que aconteceu aqui na região da Vila Irmã Dulce Mas se depararam com essa grande quantidade de pássaros em duas residências Desde a semana passada, a gente está investigando aqui um arrombamento Aliás, um assalto em uma residência, uma invasão praticada por alguns elementos aqui da área Da qual foram levados alguns pertences, alguns eletrônicos, eletronométricos Dentre eles, umas gaiolas também, que o rapaz criava lá E tivemos um indicativo hoje pela manhã que uma dessas gaiolas estaria na casa desse cidadão Fomos investigar, quando chegamos lá, demos de cara com esse grande criatório de aves silvestres Muita gaiola, muitos pássaros, inclusive os pássaros da fauna brasileira Alguns em extinção E se deparando com isso, a gente sabendo que isso é crime ambiental Nós convidamos o cidadão a comparecer a delegacia E apreendemos todas as gaiolas e trouxemos aqui para o delegado finalizar aqui o fato Os pássaros foram encontrados nas casas destes dois homens A polícia ambiental foi acionada e após acordo, os animais foram entregues para os policiais voluntariamente Mas essa entrega voluntária, a entrega voluntária é feita A polícia A polícia